Muito boa tarde, boa tarde. Para vocês, estamos chegando com uma edição especial do Barra Pesada nesta sexta-feira. Está estranhando? Está diferente? É porque nós estamos falando hoje diretamente aqui da Praça de Eventos, onde está acontecendo o Festival Jeca Tatu. E vocês que acompanham a programação da RBA TV já sabem que todas as noites nós estamos por aqui fazendo a cobertura completa e a gente já chegou cedo. Começamos cedo o nosso trabalho, portanto, o Barra Pesada de hoje vai ser daqui mesmo para deixar você muito bem informado. Já temos imagens lá de fora, diretor, para a gente mostrar como está o clima, inclusive, bem quente. Olha como está aqui a Praça de Eventos. Está tudo tranquilo, está calmo agora, horário de almoço. Mas está aí, tudo muito arrumadinho, já esperando o momento de começar o Festival Jeca Tatu desta noite, a terceira noite. Então, muito obrigada, peço desculpas a você, querido telespectador. Nós tivemos um pequeno atraso, coisa rápida, estávamos fazendo aqui uns ajustes, mas já está tudo certo. Eu conto com a sua audiência até o finalzinho do Barra Pesada. E é claro que você vai contar com muita notícia, vai ficar muito bem informado. E antes de chamar já a primeira reportagem, a gente vai falar do Carajás da Sorte. Compra logo a sua cartela, viu, inclusive, aqui no bairro Cidade Nova, onde nós estamos, você encontra também vários pontos aí que está vendendo o seu título do Carajás da Sorte, apenas R$ 10,00. Veja só como que está a premiação desta semana. Uma boa grana sempre é bom, não é? Pensando nisso, veja o que o Carajás da Sorte trouxe esta semana. No quarto prêmio, R$ 60.000. Vou repetir para você. No quarto prêmio, R$ 60.000. É dinheiro para colocar a casa em ordem. No terceiro prêmio, R$ 5.000. No segundo prêmio, R$ 4.000. E no primeiro prêmio, R$ 3.000. Aproveita, são duas chances e é só R$ 10. Carajás da Sorte, Emaús, compre e colabore. Aí, então compra logo a sua cartela do Carajás da Sorte. E aí, acredite na sua fé, exercite, que com certeza uma hora ou outra a sorte vai bater na sua porta. A gente segue, então, o Barra Pesada falando sobre o Festival Jeca Tatu. Está para lá de especial, gente. Nós estamos fazendo a cobertura completa. E o Barra Pesada de hoje é especialmente alusivo às festividades juninas. Nós vamos falar sobre esse evento, que é o 17º Festival Jeca Tatu, que além de muitas apresentações belíssimas dos grupos de quadrilhas juninas, está tendo também uma coisa maravilhosa, que são as comidas típicas, o setor gastronômico. Aqui no festival está para lá de especial. Veja só como está. Aqui na arquibancada, na quadra, as quadrilhas se apresentam e encantam o público presente. Mas do outro lado, aqui na Praça de Alimentação, também bastante movimentada. São as pessoas aqui se alimentando com boa comida, comida típica de São João. Eu vou conversar aqui com o Danilo. Ele vai falar um pouco sobre a alimentação aqui da Praça de Alimentação do São João de Parauapebas. Danilo, o que você está achando aqui das comidas? Você está tomando um tacacá, comida paraense. A gente não pode deixar de apreciar a nossa comida regional, do nosso estado. É uma festa maravilhosa, uma festa em qual a gente também é patrocinador da festa. A gente contribui para que seja mantida essa tradição da nossa cidade, do nosso país, né? E que seja respeitada a cultura da nossa região. E todas as pessoas que aqui tem a mistura muito grande do público, né? Do Brasil inteiro se reúne aqui em Parauapebas. E que em Parauapebas comece a criar a sua própria raiz e que as coisas continuem se dando sequência para que nunca sejam esquecidos esses momentos maravilhosos da cidade. Comida boa, de qualidade por aqui? Comida muito boa. Tem a comida paraense. Não sou do Pará, mas de coração já sou imitativa muito. As barracas daqui a gente tem provado um pouquinho de cada uma. Então, 100%. Os vendedores que ocupam as barracas montadas pela prefeitura no Festival Jeca Tatu comemoram o sucesso das vendas durante o evento. O São João é sempre uma época boa para quem quer ganhar um dinheiro a mais e ajudar nas despesas de casa. De acordo com o Júnior Amorim, o movimento nas duas primeiras noites foram excelentes. O Festival Jeca Tatu é um evento que atrai muitas pessoas para cá, para as eventos. E as pessoas, consequentemente, todas compram, né? E para a gente é um ganho extra, muito bom. Então, estou achando bom demais. Eu recomendo muito para o pessoal que quer vir para o Jeca Tatu. Vem aqui. É uma coisa muito boa. Voluntários do Centro Espírita Beneficiente União do Vegetal oferecem um cardápio recheado de opções ao visitante que passar pela Praça de Alimentação. Ontem começou bem mais cedo, porque foi lançamento. O pessoal começou também a consumir cedo. Hoje também pode se notar que está super lotado. Falta mesa. O pessoal não come em casa. Deixa para comer aqui. Então, nota-se que eles vêm para cá para se alimentar aqui. Realmente, para deixar o seu lucro aqui nas barracas. O jornalista Francesco Costa é um dos membros do grupo. Ele diz que a procura está satisfatória. A expectativa é de que os demais dias de programação melhorem ainda mais as vendas. Então, a gente traz o suficiente que dá para vender. A satisfação é se acabar mais cedo, é claro. Se não, alguém vendeu, né? Mas a gente faz esforço para que não falde para que o cliente fique contemplado e atendido até o final da festa. O setor gastronômico é uma das atratividades do Festival Jeca Tatu. Porque, como eu mencionei agora há pouco, além das atrações, os shows que têm as apresentações das quadrilhas juninas, têm essa excelente oportunidade para a gente degustar os variados pratos que são oferecidos e que têm aqui ao lado na Praça de Alimentação, comida típica e tem tudo que você quiser comer, viu? Não é só comida típica da época, não. É tudo que você sentiu vontade de comer. Deu até fome agora. Vamos continuar falando de coisas gostosas? Nós estamos recebendo agora ele, o chefe Jean Furtado, do restaurante Atrio Hotel. E ele está aqui hoje junto com a gente, nesse camarote, nesse estúdio especial, diretamente da Praça de Eventos, para fazer aquele convite especial para você que quer comer aquela comida típica, gostosa, ou aquilo que você quiser. Não é isso, chefe? Boa tarde. Então, já falando em ritmo de festa, o ritmo de São João, queremos convidar você que gosta de comer comida boa, eu meio que no Atrio Hotel estamos ali com muita promoção bacana, muita comida boa, e você quer comer comida típica, em ritmo de São João, em ritmo de preços baixos, o Atrio Hotel está ali com muitas promoções, esquecendo que amanhã nós temos a nossa feijoada, já a partir do meio-dia, e estamos abertos ali todos os dias para você que quer comer e comer bem. Almoço e jantar, viu, Daiane? Está aberto o convite, está feito para você, e compareça conosco. Agora uma observação, hein, chefe? As pessoas pensam que o restaurante Atrio Hotel é só para quem está hospedado lá no hotel, mas não é não, é aberto ao público, como o chefe falou, para café da manhã, almoço e jantar. Você que quer comer bem, então fica o convite. Atrio Hotel sempre inovando para te atender ali com muita qualidade, estarei lá pessoalmente para estar atendendo. Então venha para a nossa festa, venha participar da festa do Atrio Hotel, com certeza você vai ter muita coisa boa para comer ali. Ah, com certeza. Feito por você, chefe. Bom demais. São muitas delícias, estudou fora do Brasil, é especializado, então ele é a pessoa certa para preparar o seu prato e você saborear no restaurante Atrio Hotel. Muito obrigada, boa tarde, chefe. Obrigado a vocês. É isso, você que está chegando agora, estamos no Barra Pesada Especial desta sexta-feira, em alusão às festividades juninas, ao Festival Jeca Tatu e é importante lembrar para você que está acompanhando o Barra Pesada que nós da RBA TV Parauapebas estamos fazendo a cobertura total deste evento maravilhoso que é o maior festival junino aqui da região, então a partir das 21 horas você tem a oportunidade de acompanhar tudo que está acontecendo no Festival Jeca Tatu, inclusive tem um VTzinho aí para você conferir. Festival Jeca Tatu Transmissão ao vivo aqui na RBA de 26 a 30 de junho A magia e o encanto do maior arraial da região Festival Jeca Tatu a partir das 9 da noite Apoio Prefeitura de Parauapebas Bom, o evento começa a partir das 19 horas todo mundo já começa a chegar aqui ocupar as arquibancadas na Praça de Eventos a nossa transmissão é que começa a partir das 21 horas eu e o Elson Brito estamos mostrando todos os detalhes para vocês fazendo aquela festa aquela animação e o Mineirinho também, gente está no meio da galera então continue ligado na programação da RBA TV para você acompanhar essa festa linda esse clima, festival junino que é tão bom, né? Tem mais lá de fora olha só, muita expectativa agora mostrando o trânsito onde que fica aí direto a essa localidade que rua é essa daí? Aqui do lado, né? Aqui do lado o trânsito tranquilo a movimentação está bem tranquila nesse momento você que está em casa acompanhando o Barra Pesada muito obrigada aí pela sua audiência e a gente segue vamos falar de coisa refrescante é o Chiquinho Sorvete porque está calor está quente hoje não está? que tal você ir degustar então as delícias do Chiquinho Sorvete e além de apreciar as delícias você ainda concorre a prêmios incríveis veja só Gente, a Chiquinho Sorvete está com uma edição limitada com os novos Cane Cakes são três lindas canequinhas que você pode colecionar e montar do jeito que quiser eu montei uma com tudo que eu amo tem bolinho de chocolate creme crocante morango e eu sempre finalizo com sorvete porque não tem sorvete melhor que da Chiquinho, né? hum... e tem mais comprando os produtos dessa edição limitada você concorre a 10 carros corre na Chiquinho e monte o seu verãozão já batendo aí na porta é momento da gente apreciar e se refrescar com as delícias do Chiquinho Sorvete e ainda concorrer a 10 carros aproveite então Chiquinho Sorvete tem no bairro Cidade Nova aqui na Ruef e também no shopping da cidade o Barra Pesada faz o intervalo e a gente volta já já não sai daí rapidinho já estamos de volta com o seu Barra Pesada hoje especial de sexta-feira em alusão às festividades juninas estamos falando aqui diretamente da Praça de Eventos onde está sendo realizado o Festival Jeca Tatu hoje será a terceira noite de programação por aqui muitas quadrilhas já se apresentaram e olha aí como é que está a ornamentação a decoração do Festival Jeca Tatu esse ano está surpreendente né? está muito lindo ainda é importante lembrar que tudo isso foi confeccionado pelos integrantes que fazem parte dos grupos de quadrilhas juninas que estão participando que estão competindo neste Festival Jeca Tatu e eu quero a sua participação hoje manda aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp do Barra Pesada fala para mim aí o que você está achando do Barra Pesada de hoje você está gostando dessa cobertura que nós estamos fazendo do Festival Jeca Tatu que como eu falei há pouco é o maior festival junino da região então hoje um Barra Pesada leve diferente animado alusivo às festividades juninas tem reportagens especiais mas tem dicas especiais também estamos recebendo a belíssima Anne para falar para a gente sobre as promoções inclusive o Mix Atacarejo agora está chegando com tudo com o Descontaço a Anne já já fala para a gente antes tem um VTzinho para a gente conferir Descontaço Mix Atacarejo sábado dia 29 um dia para derrubar todos os preços confira arroz branco meio paladático 5 quilos 10,99 frango congelado americano 1 quilo 5,29 tomate longa vida 1 quilo 3,99 cerveja bodyweiser 330 ml 2,99 sabão importe sã várias fragrâncias caixa 2 quilos 9,99 de 3 a 6 de julho e limpa tudo do Mix Atacarejo não perca viva com moderação hoje tem o tradicional a tradicional sexta-feira da carne que já é tradição mas a gente não pode deixar de falar desse dia que vai ser sábado é o dia do Descontaço no Mix Atacarejo explica para a gente boa tarde RBA boa tarde Barra Pensada boa tarde Daiane olha só o look da mulher gente pelo amor de Deus olha só eu quero reforçar além do Descontaço olha só o nosso Descontaço em todas as sessões no Mix Atacarejo você passa lá no Hortifruti na sessão de frios na Mecearia o Descontaço é para a loja inteira não perca nada hoje é sexta-feira e eu quero falar da sexta da carne para você passe lá que ainda dá tempo de você fazer as suas compras e muitas ofertas em carnes para você passe por lá e confira e olha só aproveitando o convite aqui convidando todos os telespectadores para participar conosco neste domingo também domingo agora a gente vai estar aberto normalmente no Mix Atacarejo sabe para quê? para atender você cliente passe lá no Mix Atacarejo confira todas as ofertas amanhã neste sábado não perca o feirão do pescado vai estar recheado em peixes para você e não esquece domingo Mix Atacarejo aberto normalmente até às 19 horas da noite convidado especial Mix Atacarejo bom no varejo melhor ainda ainda no atacado estava ouvindo a Anny baixinho aqui no meu ponto mas acho que deu para vocês aí ouvirem entenderem direitinho esse recado das promoções e a cesta da carne é o dia do descontaço no sábado dia 29 vai cedinho para o Mix Atacarejo para você aproveitar e no domingo excepcionalmente aberto até às 19 horas exatamente isso esperando por você então corra e aproveite obrigada Anny eu que agradeço minha princesa Mix Atacarejo agradece muito bom coisa boa promoção para a gente realmente aproveitar então corre e aproveita e por falar em promoção a gente sabe que o verão está chegando e muita gente começa a se preparar para ir curtir as praias e aí vai curtir as férias com a família todo mundo e o comércio local já começa a ficar aquecido porque muita gente já está indo em busca dos biquínis das saídas de banho e dos outros adereços que são usados nessa época do ano Marcelo Duarte conta para a gente agora na reportagem maiôs biquínis sungas e saídas de banho tem de várias estampas e tamanhos as cores diferentes também chamam a atenção tudo para atrair a clientela que no mês de julho vai viajar para curtir as praias e clubes a movimentação na rua do comércio e o bairro Rio Verde ainda é considerada fraca pelos lojistas desde que a vendedora já estava separando algumas peças para colocar em exposição nos manequins da loja ela conta que as vendas ainda estão tímidas mas espera que aumente na próxima semana quando de fato começa o período de férias escolares e para você que pretende fazer bonito nestas férias Denzi dá a dica vale a pena sempre você pegar um belo de um bronze numa praia com um biquíni super da moda e também sem falar para os homens uma sunga um shortinho uma saída bem descolada porque andar de roupa velha biquíni velho ninguém merece tem que ter novidade Alessandra veio com os filhos escolher os vestuários que irão usar nestas férias a família já está com a viagem marcada para curtir a praia em Jurerê Santa Catarina tem bastante look legal é mas diante assim de muitas muitas novidades não fica um pouquinho confuso ou tu já veio determinada para querer comprar? eu vim determinada para comprar mas tu estou agora indecisa com certeza se dá conta que por aqui as procuras pelos biquínis e maiôs já estão ficando intensas isso aí a gente tem várias opções de biquínis maiôs saída de praia mãe e filha a gente tem bolsas a gente tem chapéus para a praia uma variedade para o verão como é que estão as vendas o público já começou ou ainda está tímida? não até que deu uma chegada o pessoal está chegando muito procurando muito agora no começo de estar entrando julho o pessoal está procurando muito já a moda praia dona Denise veio conferir as novidades ela irá curtir o mês das férias escolares por aqui mesmo as de biquíni novo vou viajar porque o marido não entrou de férias mas vamos curtir por aqui mesmo pela cidade palneários alguns clubes que tem por aí aí vim dar uma olhadinha nos produtos? vim dar uma olhadinha aqui para ver como que está as promoções dar uma olhada está gostando? estou inclusive ontem o nosso repórter Marcelo Duarte trouxe para a gente essas informações falando que o que está chamando a atenção é que os lojistas de fato estão sabendo aproveitar o momento ou seja estão oferecendo preços mais em conta para fazer valer a pena as vendas e é exatamente isso que está acontecendo os produtos estão ficando mais em conta em virtude da crise que está então o que os lojistas querem é vender e o que a gente quer é comprar barato então dá certinho para você que vai curtir o verão vai e procura as lojas no coração econômico da cidade e curta as suas férias curta o verão com muito estilo a gente segue o Barra Pesaro nós vamos falar sobre algo delicioso porque o setor gastronômico aqui em Parauapebas aumenta demais recebendo as meninas aqui a Ana é isso? e a Carol e elas vão falar para a gente sobre aquele espaço maravilhoso que é o Food Pebas Parauapebas um lugar onde você encontra de tudo muitas delícias as meninas já vão falar para a gente só que antes a gente confere aí o VTzinho veja só você já conhece o Food Pebas? apresentamos o espaço mais democrático para a sua fome Food Pebas uma variedade de sabores combinados a comodidade aqui seus filhos e você vão se divertir e relaxar de verdade com música ao vivo telão espaço kids e muita comida e bebida de qualidade tudo em um único endereço PA275 quilômetro 4.2 funcionamos de quarta a segunda das seis da tarde a meia-noite vem para o Food Pebas então é isso meninas um ambiente família agradável e com muitas gostosuras né? é isso mesmo a gente vai fazer um convite especial para você que ainda não conhece o Food Pebas fica ali na PA275 próximo da Universidade UniaSelv e hoje vai ter uma programação toda especial para você vai ter a noite do karaokê você que gosta de brincar se divertir você acha o lugar certo com comidas de qualidade e eu vou passar para a Camila para ela informar para vocês quais os tipos de comidas que a gente tem lá olha só gente a gente tem tapioca recheada tem hambúrguer artesanal pizza caldo tem chauama que é um tipo de sanduíche totalmente natural e especial e o que que acontece além de tudo a gente tem aquele chope estupeamento gelado então você que gosta de beber e cantar como a Ana Luisa falou vai ser uma ótima oportunidade gente é uma excelente opção então é um atrativo muito bacana aqui em Parauapebas é o Food Pebas fica onde mesmo Ana fala pra gente fica na PA275 próximo da UniaSelv ao lado bem ao lado da faculdade UniaSelv aí chama todo mundo a família os amigos a galera e corre para o Food Pebas obrigada meninas uma excelente opção para curtir aí no final de semana né nós estamos falando muito hoje sobre esse calor sobre o verão que está chegando agora há pouco a gente falou sobre os produtos que já começam a ficar à venda aí na economia que começa a aquecer também mas um detalhe muito importante que a gente não deve descuidar é com a saúde e esse período a gente precisa cuidar da nossa saúde no quesito alimentação precisa tomar bastante água hidratar e tem uma reportagem especial que vai trazer essas informações veja só já virou rotina para o empresário Renato que todas as tardes não abre mão de degustar de uma deliciosa melancia rica em vitaminas e minerais é uma excelente pedida para o verão e claro uma perfeita hidratação para o organismo nada melhor do que uma melancia boa para hidratar né e aqui é a melancia do tio que é tradicional que a gente passa todos os dias aqui e comer uma bandinha seu Leomar que trabalha como pintor também tem essa preocupação com a saúde em dias de muito sol não abre mão de ingerir água e frutas estou pintando bem aqui logo aí resolvi vir comer uma melancia para ver se refresca mais a mente me fale também um pouquinho nesse sol o senhor ingere bastante líquidos isso melancia suco refrigerante água mesmo é toda hora quem comemora as boas vendas é seu Luiz como bom vendedor ele sabe dos benefícios da melancia assim como os clientes cuida bem do corpo faço a caminhada todos os dias de manhã de marmeia velha e a gente come muita coisa ali tu viu como assim melancia fruta estou bem aqui igual a uva aqui nesse período de sol quente intenso na região o nosso verão outro item que não pode faltar é o protetor solar e os guarda-chuvas nos últimos meses esse item é indispensável para a Márcia não faço nem uma caminhada sem o uso de protetor solar porque nesse período o sol está bem prejudicial mesmo a saúde em geral mesmo tanto da pele como de tudo nesta loja os guarda-chuvas estão tendo uma grande procura o meio de ano geralmente é assim mesmo o pessoal começa a ir para a praia o pessoal começa a pegar esse sol o sol é mais intenso e aqui na nossa loja não é diferente sai muito guarda-chuva durante os dias estamos vendendo em torno de 10 a 15 guarda-chuvas por dia aumentou bastante em relação ao mês passado e o pessoal vem procurando muito protetor solar a gente está indo atrás para que o povo saia daqui já protegido para não aconteça essas lesões queimadoras de pele e não aconteça algo pior que é o câncer de pele que hoje atualmente é uma das doenças das piores doenças que se tem atualmente nesse verão aposte em alimentos com grande concentração de água e não esqueça do protetor solar os próximos dias serão assim de muito sol é de muito sol calor intenso então a gente não pode descuidar vamos ficar atentos a nossa alimentação como a gente viu dá até água na boca essa melancia fresquinha delícia então vamos tomar bastante água e curtir esse verão sem descuidar da nossa saúde e outro detalhe importante também é a nossa saúde visual e você que está querendo trocar os seus óculos eu tenho uma dica muito especial para você das óticas do povo onde você vai encontrar muitas opções em lentes armações veja só você procura óculos com estilo qualidade e com menor preço aqui nas óticas do povo você encontra grandes marcas e condições de pagamentos e o melhor atendimento da cidade nas óticas do povo você tem armações a partir de 69,90 e o melhor de tudo é que você pode parcelar seu óculos de grau em até 6 vezes no crediário próprio sem complicações e mais dependendo do seu grau entregamos os seus óculos em até 1 hora então não perca mais tempo e venha já para as óticas do povo há 9 anos cuidando de sua visão em 3 endereços avenida inglaterra novo horizonte rua do comércio rio verde rua marabá bairro da paz tá aí então óticas do povo esperando por você há 9 anos aqui em Parabapebas é referência neste segmento com melhor atendimento e é claro preços diferenciados para você comprovar o que nós estamos falando é só você correr para as óticas do povo e aproveitar e a gente quer fazer um convite todo especial para você que acompanha o Barra Pesada a gente não é o Tiago Glória que quer fazer um convite muito especial vai ser realizado na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis Campo Cidade Jardim a Vigília derrubando muralhas como é importante a gente participar desses eventos Tiago, boa tarde seja bem-vindo você vai ser o ministrante do evento, é isso? Boa tarde, Daiane isso, eu estarei pregando a poderosa palavra de Deus e eu vim aqui no Canal 30 só convidar você que está ligado hoje aqui no Barra Pesada para estar conosco nessa grande vigília eu estou com a palavra de Deus aqui queimando no coração e eu quero compartilhar essa palavra com você eu vou só deixar rapidinho aqui o endereço e eu vou te esperar lá é na rua G2 na quadra 124G no lote 28 Cidade Jardim quem está presidindo lá é o meu amigo pastor Osiel Duvar todo mundo convidado então a participar deste evento maravilhoso vai para você garantir a sua bênção se não for vai perder, né Tiago? é verdade, Daiane muito obrigada bom evento para vocês e obrigada aí pela sua participação obrigado Deus abençoe a todos vamos aceitar esse convite maravilhoso a gente faz mais um intervalo e volta já já com muita coisa boa no seu Barra Pesada hoje é especial de sexta-feira alusiva às festividades juninas não sai daí eu te espero de volta com o seu Barra Pesada nesta sexta-feira ensolarada hoje o Barra Pesada é especial estamos aqui diretamente da Praça de Eventos você que está acompanhando aí, está chegando agora é, estamos por aqui ainda já esperando você para a transmissão de logo mais à noite do 17º Festival Jeca Tatu RBA TV fazendo a cobertura mostrando para você tudo o que acontece olha só como está linda a ornamentação e como o dia está lindo está tudo maravilhoso muito obrigada você que está participando com a gente inclusive aqui do nosso WhatsApp então deixa eu ler aqui a sua participação boa tarde Daiane eu estou amando o programa de hoje fica com Deus eu estou gostando demais parabéns a Raimunda do bairro Novo Horizonte muito obrigada a dona Raimunda ligadinha com a gente mandar um abraço também para os pais da nossa diretora Valquira o seu passarinho e também a dona Irene e a Bebela a família toda acompanhando o Barra Pesada enfim obrigado a todo mundo que se liga com a gente estendendo um pouco mais aí o nosso horário o importante é que a gente está aqui de um jeitinho mais especial para você e um Barra Pesada mais leve continua ligadinho com a gente porque ainda tem muita coisa boa para a gente mostrar no Barra Pesada de hoje recadinho agora da Amamotes confira Amamotes sinônimo de qualidade tem dois endereços na rua do meio e na rua salpoente é Amamotes sinônimo de qualidade então você aí que tem a sua motocicleta quer trocar alguma peça fazer a revisão o lugar certo é na sua Amamotes é importante lembrar que logo logo em breve uma nova loja Amamotes será inaugurada no bairro Cidade Jardim o Barra Pesada segue ontem a gente até falou sobre isso porque durante uma das sessões ordinárias na Câmara Municipal um dos parlamentares indicou e foi aprovado o projeto de mudança no nome da via que dá acesso a UFRA em alusão em homenagem ao universitário que acabou sendo morto a gente até contou essa história aqui mas para a gente entender melhor vamos acompanhar na reportagem essa é a via que dá acesso a Universidade Federal Rural da Amazônia UFRA fica paralelo a PA 275 na saída da cidade após a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal a via agora terá o nome de Avenida Duane Silva Souza o autor do projeto foi o vereador Rafael Ribeiro do MDB ele é um pleito da comunidade acadêmica da UFRA que trouxe nesse pedido para que a gente denominasse aquela via como a Avenida Duane Silva Souza e de imediato a gente fez aqui o projeto de lei encaminhou para a Câmara ele tramitou e essa semana agora teve a sua aprovação em plenário um crime que na época assustou a comunidade acadêmica da UFRA foi um crime brutal o latrocínio do jovem Duane e naquela época havia ali muitas dificuldades e muitos fatos que até propiciava o fato da criminalidade ali naquele entorno tinha ali os quebramolas que após o assassinato dele os quebramolas foram removidos eles instalaram também câmeras de monitoramento iluminação que não tinham também eles colocaram agora lá enfim muita coisa melhorou após esse crime brutal que chocou toda a Parauapebas não só o meio acadêmico mas como toda a cidade após a sanção do prefeito uma simbólica homenagem de inauguração deverá acontecer no local a gente vai conversar com os estudantes comunidade acadêmica para que a gente possa fazer esse momento nesse momento é muito importante para que a gente possa prestar essa homenagem que é mais do que justa Duane Silva Souza há 32 anos era servidor público e cursava o quinto semestre de engenharia florestal na Universidade Federal Rural da Amazônia ele foi encontrado morto próximo à linha ferroviária que passa no loteamento Nova Carajás ele foi assassinado com um tiro no rosto o crime aconteceu em janeiro de 2017 pois é muito triste essa história nós mostramos este caso aqui no Barra Pesada e é uma homenagem muito justa parabéns ao vereador pelo projeto tenho certeza que o universitário que era muito querido hoje deixa muitas saudades e um espaço vazio no coração de todos que o conheciam e o admiravam não é verdade? a gente segue com o Barra Pesada deixa eu falar com você agora sobre a Fórmula Ativa atenção você que precisa de medicamento manipulado a Fórmula Ativa é a melhor farmácia de manipulação veja o recado Fórmula Ativa a maior e melhor farmácia de manipulação da região maior estrutura equipamentos modernos alta tecnologia produtos inovadores proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos contamos com uma equipe altamente especializada além de dermocosméticos e produtos de nutrição para sua beleza e bem-estar Fórmula Ativa farmácia de manipulação a fórmula da sua saúde e bem-estar faço questão de reforçar o endereço para você a Fórmula Ativa fica na rua 14 no bairro União os melhores profissionais para fazer aí a sua fórmula manipulada inclusive você encontra produtos lá para você cuidar da sua saúde e valorizar ainda mais a sua beleza o Barra Pesada segue nesta sexta-feira especial agradecendo sempre a sua companhia a sua audiência maravilhosa chamar nosso repórter Marcelo Duarte que está comigo hoje ali do lado de fora nós estamos aqui no nosso estúdiozinho e o Marcelo está lá na arena onde acontece as apresentações dos grupos de quadrilhas juninas Marcelo boa tarde para você isso mesmo Daiane boa tarde para você boa tarde para os nossos telespectadores olha eu estou aqui no lugar bem privilegiado aqui na arquibancada de onde o público aqui presente Daiane dá para ter noção das apresentações das quadrilhas aqui olha na quadra que está toda decorada do meu cinegrafista Vilso Vian está mostrando agora para vocês você também desde cedo está falando essa decoração realmente está dando um show a parte olha aqui ao fundo tem os bonecos gigantes que é uma forma de homenagear os nossos sanfoneiros aqui da região os nossos quatro sanfoneiros olha aqui ao fundo as bandeirinhas também dando todo o espetáculo a parte aqui na parte dessa ornamentação como você falou foi feito pelos próprios integrantes aqui da Liga Junina né Daiane mas vamos lá para as informações de hoje hoje pela manhã eu estive lá no projeto Pipa a gente de vez em quando mostra o tradicional forró dos idosos que acontece lá no CRAS né Daiane muita animação hoje encerrando aí as festividades do primeiro semestre dos trabalhos na verdade lá do CRAS então hoje os idosos aqui de Parauapebas receberam os idosos do CRAS vindo lá de Canaã Daiane foi muita animação e tu pode ter certeza que foi muito forró a matéria completa vocês vão acompanhar na segunda-feira encontrei Daiane uma idosa que veio lá de Canaã dos Carajás a quadrilha veio uma quadrilha de Canaã que fez uma belíssima apresentação aqui para os idosos daqui uma uma confraternização entre eles na verdade né e ela de 66 anos a dona Ana Maria ela estava de noiva né inclusive está de casamento marcado Daiane olha só eu vou falar hoje também sobre a programação olha o tema desse ano do projeto do Jeca Tatu é ao som da sanfona da nossa gente né então hoje só reforçando terceiro dia de festival Jeca Tatu está na sua décima sétima edição né as apresentações vão começar a partir das 19 horas aqui na praça de eventos e hoje a gente vai ter as apresentações de quadrilhas convidadas e artistas locais que vão estar se apresentando no palco central Cléo Andrade Pedro Coutinho e o carimbó Chuatê Carajás e só reforçando Daiane claro que quem não puder vir acompanhar as apresentações o terceiro dia de festival Jeca Tatu aqui na praça de eventos pode ficar ligadinho a partir das 21 horas aí na nossa tela da RBA TV canal 30 que você e o Elson está dando um show de transmissão Daiane Isso mesmo Marcelo muito obrigada aí pela sua participação e é isso contagem regressiva muita expectativa para esse momento tão importante para todos nós que estamos participando desta festa que é o festival Jeca Tatu um abraço para o nosso queridíssimo Marcelo Duarte e o recadinho agora para você da Vedamã Vedações e Mangueiras Vedamã Vedações e Mangueiras o mais completo mix de produtos para atender você e sua empresa Mangueiras industriais agrícolas e cobrimos qualquer oferta em prensagem de mangueiras hidráulicas máquinas equipamentos tomadas de forças bombas e produtos hidráulicos FPS e ferramentas em geral e olha essa novidade confeccionamos mangueira para lavadora de alta pressão Vedamã conheça nossa loja serviços e produtos fácil acesso e um amplo estacionamento Avenida Presidente Kennedy Bairro Beira Rio tá então faça uma visitinha na Vedamã Vedações e Mangueiras esperando por você com aquele atendimento especial e personalizado eu faço questão de lembrar para você que tem aquelas mangueiras de alta pressão se apresentou algum problema leva na Vedamã não precisa comprar outro aparelho a Vedamã faz outra conforme o modelo aí do seu aparelho corre para lá fica logo na entrada do bairro Beira Rio o Barra Pesada especial de hoje faz intervalo e a gente volta já já eu te espero já estamos de volta com o seu Barra Pesada nesta sexta-feira você que está chegando agora está achando diferente está estranho aqui hoje nós estamos aqui na Praça de Eventos no bairro Cidade Nova onde está acontecendo o festival Jeca Tatu mas a gente está aqui para deixar você sempre muito bem informado sobre tudo que acontece em Parauapebas e em toda a região e tem dica especial atenção aí você que está querendo fazer aquele tratamento odontológico a oportunidade é agora com a Clínica Sorriso Ideal Anny Ribeiro conta pra gente Olá para você que está em casa acompanhando o Barra Pesada estou aqui hoje para te fazer uma pergunta muito importante quer mudar o seu sorriso mas tem medo de ir ao dentista as Clínicas Sorriso Ideal tem uma solução para você já ouviu falar da anestesia indolor na Sorriso Ideal é possível venha fazer seu tratamento de implante totalmente seguro com resultado preciso e imediato sem cortes sem dor aqui na Sorriso Ideal temos os melhores profissionais e técnicas de alta qualidade então ligue agora para 981-34-0455 ou 991-077741 e agende uma avaliação o resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal é o resultado que você sempre sonhou então anota aí os contatos já liga lá marca a sua consulta e realize o sonho de fazer aquele tratamento odontológico e cuidar da sua saúde bucal vamos falar sobre o assunto do momento que é as festividades juninas é o Festival Jeca Tatu hoje será a terceira noite de evento ontem a gente esteve por aqui acompanhou tudo a nossa equipe de reportagem também e vários grupos de quadrilha junina se apresentaram este ano a disputa está muito acirrada porque todos os grupos estão arrasando muito na arena arquibancada lotada e a gente confere agora como foi a noite de ontem do Festival Jeca Tatu a segunda noite do Festival Jeca Tatu deu início ao concurso de quadrilhas juninas a primeira disputa foi entre as sete agremiações do estilo caipira o propósito do concurso é valorizar a cultura junina de Parauapebas e oferecer lazer para a sociedade o festival é realizado pela Liga das Agremiações Juninas de Parauapebas e a JUP e a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura eu acho que o público pode esperar quadrilhas muito competitivas com muita beleza coreografias muito bonitas e a gente está na expectativa de ver eu acho que o papel mais difícil que é para os jurados escolher porque tem muita coisa boa e a gente só tem a agradecer a esse público maravilhoso vai vir muitas quadrilhas que vai se apresentar hoje aqui no nosso festival em torno de sete quadrilhas hoje é só caipira estilo caipira hoje é só a quadrilha caipira hoje vai ser sete quadrilhas caipira hoje a noite foi de muita emoção e expectativa para os quadrilheiros que aguardavam a vez na concentração antes de encararem os jurados e o público com a temática o Brasil que eu não quero para o futuro a agremiação junina Rei do Cangaço brilhou dentro de quadra levantando o público na arquibancada Rei do Cangaço Rei do Cangaço o público faz parte do marcador da quadrilha por causa que simplesmente nós fizemos para homenagear essa quadrilha o Lampião o Rei do Cangaço então nós coloquemos o nome dessa quadrilha Rei do Cangaço e ele era um bom cangaceiro do Nordeste há dez anos os caipiras do bairro Nova Vida participam da disputa este ano a maior parte do grupo é composta por estreante o São João está fervendo aqui em Parauapevas olha só aqui na concentração os caipiras se preparam para se apresentar e claro encantar o público Cícero como é que está a preparação aqui de vocês a expectativa para daqui a pouco entrar na quadra e levantar a plateia está mil por cento adrenalina o coração já está a quadrilha está dançando o coração está tudo esperando a hora certa de nós entrar e você que não veio vem para cá é o 17º Festival Juninho de Agaratu é só alegria vem, vem, vem por mais de três meses devem estar se preparando agora chegou o momento agora é o momento agora não tem como mais agora é só enfrentar só de bola está tranquilo está tranquilo vai ser bom vamos tentar conversar com outras pessoas aqui que fazem parte da quadrilha o que você está achando de participar do Festival Jaca Tatu pela sua quadrilha é muito ótimo a gente se diverte e além do mais a gente ganha vários prêmios se a gente não ganha mas nós nos divertimos isso que é importante toda quadrilha tem que ter a noiva vou conversar com a noiva e aí você é a noiva da quadrilha como é que está o coração para vocês se apresentarem eu estou muito animada assim dá para escutar música dá um frio na barriga muito bom como é que foi a preparação para vocês chegarem hoje aqui muito ensaio foi muito ensaio um pouco complicado né para aprender mas conseguimos aqui está todo mundo pronto para dançar então quero ver vocês dançando vamos lá a galera dançando aí nesta sexta-feira o concurso continua hoje será a vez das quadrilhas intermunicipais diversas agremiações juninas de municípios da região estão na briga pelo título pois é e como é o maior festival junino da região vários outros grupos de outros municípios participam hoje a festa continua como a gente acabou de ver na reportagem do Heldo Miranda não sei como o Heldo também não quis cair aí na alegria da folia da galera né mas está muito bom e eu quero lembrar a vocês que nós estamos fazendo a transmissão do festival Jeca Tatu portanto a partir das 21 horas pode continuar ligadinho aqui na sua RBA TV Band Canal 30 vamos estar fazendo a transmissão em tempo real também através da fanpage do Barra Pesada no Facebook enfim acompanha a gente lá eu e o Helson Brito vamos estar acompanhando o tudinho e mostrando para vocês e nós estamos aqui no nosso pequeno estúdio aqui na praça de eventos onde acontece o festival Jeca Tatu olha como que está o clima aí ensolarado e a gente continua por aqui vamos ficar até a noite é porque a equipe da RBA está todo mundo envolvido engajado nesse processo tudo para deixar você muito bem informado e atualizado sobre esse festival Jeca Tatu que está sendo maravilhoso e hoje é dia gente presta atenção porque estou com a minha galera aqui nos bastidores e voltou algo muito especial que os telespectadores do Barra Pesada gostam bastante o que temos hoje galera sorteio farmabéns estão afinados não estão sorteio farmabéns está de volta mas só concorre o vale presente 100 reais em compras quem comprar em qualquer drogaria farmabéns são nove espalhadas pela cidade Marcelo Duarte conta pra gente quem é o sortudo ou a sortuda da semana Marcelo é com você olha só Daiane você pensa que é só você que tem coral aí no estúdio eu tenho o meu aqui também hoje é sexta-feira é dia de sorteio farmabéns olha só está vendo hoje sexta-feira tem o nosso tradicional sorteio a gente já está aqui em uma das unidades do bairro da paz aqui ao meu lado já está ela belíssima Poliana Poliana tem novidades aí pra quem for fazer o seu novo o novo cadastro se cadastrar pra ter o cartão farmabéns é isso? é isso mesmo os clientes farmabéns que tem o cartão vou dar em primeira mão aqui uma notícia pra vocês é que a drogaria farmabéns acabou de fechar uma nova parceria com a clínica médica Cristo Rei já pensou você pagar 80 a 100 reais na sua consulta só com o cartão farmabéns então venha já pra farmabéns fazer o seu cartão é muito fácil traga seu RG CPF comprovante de endereço e passa já em menos de 5 minutos você já começa a usar e mais uma das novidades da farmabéns é isso aqui pessoal é o chá multi ervas que é o chá emagrecedor ele é bom pra gastrite pra azia pra má digestão e muito mais tem diversos benefícios porque o nome já diz tudo chá multi ervas venha ser um cliente farmabéns e o principal gente como ela já falou o chá emagrece e o preço cabe no seu bolso olha promocional viu vamos lá fazer o nosso sorteio aqui então saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda eu seguro aqui pra você pra saber quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai faturar aí o valor de vale compras de 100 reais vamos lá se é homem ou é mulher alguém me ajuda por favor que letrinha eu acho que é leandro né leandro silva né isso leandro silva brito isso mesmo e olha o vencedor foi o homem o leandro silva brito tá aqui o número para contato e ele mora no guanabara isso mesmo no guanabara olha parabéns você foi o vencedor tá bom do sorteio semanal da drogaria sua arma bem que é um vale compras no valor de 100 reais traga seu rgcpf e venha retirar o seu prêmio e pra você fazer que nem o leandro ter seu nome sorteado aqui é fácil né poliana como é que a pessoa pode estar fazendo é isso mesmo temos 9 unidades de farmabem drogarias aqui em parauapevas procure a mais próxima da sua casa seja um cliente farmabem comprando qualquer valor você comprando 5 reais você já ganha o cupom para preencher e participar do sorteio semanal tá certo a gente fica por aqui daiane segue com você aí no estúdio até a próxima sexta-feira né até a próxima tchau povo obrigada marcelo mas o nosso coral aqui foi melhor viu sorteio farmabem de volta no barra pesada pelo menos uma vez ao mês a gente vai estar mostrando aqui mas lembrando pra concorrer é só comprar em qualquer drogaria farmabem agora eu vou falar de preço baixo promoção a Liliane espera por você oferecendo móveis eletrônicos eletrodomésticos e ainda com as melhores facilidades na hora de você pagar suas compras confira baixou tudo na Liliane toda loja com super descontos corra que é por tempo limitado lavadora arno lava 11kg de 490 por apenas 379 desconto imperdível refrigerador consul duplex frost free de 1990 por 1679 tá imbatível Smart TV Philips 43 polegadas de 1590 por 1390 cozinha Bertolini em aço 3 peças de 890 por somente 699 Liliane tá aí então Liliane faz parte da sua vida reforçando o endereço fica na rua do comércio no bairro Rio Verde e além de parcelar no Carnê Liliane você pode também parcelar em qualquer cartão de crédito portanto aproveite olha programação estendida na sua RBA TV nesta sexta-feira em alusão às festividades juninas Jeca Tatu tem jogo aberto sim você que tá aí esperando começar o jogo aberto Parauapebas com o Fera do Esporte o melhor comentarista da rodada eles estão por aqui também tá especial demais programação estendida oferecendo pra você a melhor cobertura de tudo que acontece em Parauapebas e em toda a região reforçando então esse convite a gente te espera a partir das 21 horas aqui na RBA TV eu, Elson Brito e toda a equipe da RBA TV levando todas as informações do Festival Jeca Tatu portanto a gente conta com a sua audiência a sua participação e a partir das 19 horas aqui na Praça de Eventos já começa mais uma noite mais uma noite de competição do Jeca Tatu o Fera do Esporte entrando em campo com o seu jogo aberto antes tem o momento da palavra com o pastor Alessandro abre o seu coração e deixe Deus falar com você um excelente final de semana segunda-feira se papai do céu permitir abençoar a gente volta beijo no seu coração tchau barra pesada oferecimento Adonai Fashion Moda Evangelica essa é sua marca sol materiais para construção iluminando sua obra e alfa materiais elétricos e EPIs rodovia PA 160 cidade jardim e aí e aí e aí e aí e aí e aí